Música Questão é a todos os movimentos FETOFONMETING, apoio-general Tauru Mataruak, de Rússia Conferência em Prensa e a sede nacional PLP, Metea Auto Delay. Portavoz Maria Elisa Rattete, movimento FETOFONMETING estabelece no dar organização FETOIDA, onde sa ato halibur FETO Potencial CIRA, fo apoio-general Tauru Mataruak e eleição parlamentar TINANIDANE. Movimento FETOFONMETING apoia-general Tauru Mataruak, estabelece no dar organização FETOIDA, roda halibur FETOFONSA e potencial CIRA, nebe inclina-an e organização oi-oi, FETO universitário, FETO licenciada, jovem desempregada, no selo tam, nebe, atofo apoio-general Tauru Mataruak, ba eleição parlamentar TINANRIJUNRUA, RUANULO RECINTOLO. Movimento FETOFONMETING, Segundo, Rola Formação Técnica na Política Oi-Oi, Bafeto e a PELP, E a Área Econômica, Gestão Financeira, Comportamento Organizacional, Liderança, Investigação Participatória, Conabá Assunto CIRANB pertinente, Bafeto CIRANB, Roda Influência e a Política. Além de né, Presidente CPN e ATT, Liru-se Movimento CIRANESANE, Maluk Feto CIRANB, Beletau Força Hamutuk, Roda Influência e a Decisão CIRANB, Macbote Liu. Minha moça em Coraza, Feto Potencial CIRANB e a Movimento Né, Atuba Futuro, Assume-mos cargo importante CIRANESANE, Presidente CPN, Dadauné Assume-hela. Liru-se Movimento CIRANB, Ita Feto CIRANB, Ita Força Hamutuk, Halibur Hamutuk, Ita Fatinida, O Insai Ita Tu Influência, Ita Decisão, Ita Bebote Liu. Para Ita Nível Alto, Nangira Surahou-hau, Hanesan Presidente CPN, Ita Nei Partido Libertação Popular, Forona Promoção Boa, Ba Ita Feto Cira. Haunimei Macloro, Nida Emina Inhira, Feto Potência Cira René, Se Ibatur, Ita Parlamento, Neu Urgulho Te Teves. Também é minha potência, Boa Ita Lourdes. Há foi a conferência em prensa, Presidente da Comissão Política Nacional, Signi Chandrawati Verde Almos, for posse da estrutura Movimento União, Húsi Nacional, no Municipal Cira. Dao dauné, membro Húsi Movimento, Feto Fonmetin, Apoio General, Toru Mataruak, Hamutuk Atusleima, Húsi Município, Sanuluresin, Tolu, inclui região administrativa especial ao Icusi, Ambeno, Raiwa. Hilário Guzmão, Mário Ferreira, Zémen. Ambeno,